Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Por que a festa não tem mais de um momento? Obrigado.